Olha só, nós estamos aqui na Santa Lola pra falar que toda loja está com 50% de desconto e ainda pode ser parcelada em 3 vezes. É isso, Mari? É isso aí, Val. Muito produto lindo. Todos os produtos. Todos os produtos. Tem muita coisa mesmo. Em cada numeração vale a pena vir na loja conferir. E um festival de cores, né? Porque este verão veio com muita cor. Aliás, isso aqui você só separou algumas das cores que a gente tem. Isso, Val. O Stone de Lima tem uma variedade incrível, né? Sim, em cada numeração tem alguma coisa, mas a gente separou aqui tanto os mules de salto, sandália, a linha mais anabela estilo praia e os outros mules ali também que tem sido um sucesso na estação. Muito bem, e aqui no pink, esse escarpão aqui é maravilhoso. Você sempre usa um escarpão colorido, não importa a estação, né? Também, né? Numa cor bem legal. E esse aqui é um aberto. Olha só, todo de elástico. E aqui o tamanco com rosas. Caçado com rosas também, Val. E aqui nós temos uma linha de tamanco. Isso, com aquele salto médio, bem confortável, uma cor bem neutra também, né? Assim, falando de rosa. E também tem as linhas flats, que a gente colocou hoje a... A rasteira com a flor. E o mocassim também, que são duas opções. Nos tons de laranja, olha esse mule. Olha que vibrante isso, né? Olha que cara de Dior tem isso. Chique demais. Esse salto lâmina, bicudo, recorte, olha isso. Isso aqui tem outras cores, né? Tem também, no verde e no pink. Aliás, no laranja tem peças belíssimas, né? Aliás, eu tô de laranja aqui, né? Qualquer uma dessas peças ia combinar. Ia combinar. E o laranja é uma cor que transmite uma energia boa, né? Uma vitalidade. E aqui na frente, outros tons de laranja. Mais quente, né? Mais suaves. Tanto as opções dos tamancos, quanto de rasteira. E outras opções que a gente tem em cada numeração também. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto